Não é caçote, nem jacaré, nem cachalote, nem pangaré O tal negócio não há quem negue, só dá pra cheque, só dá pra cheque Não é caçote, nem jacaré, nem cachalote, nem pangaré O tal negócio não há quem negue, só dá pra cheque, só dá pra cheque Cheque agora é doutor, manda no trabalhador Cheque primeiro é ministro, é bispo, depois diretor Se você for jogar, pra que a sorte lhe pegue Não jogue nunca na zebra, nem pinta zebra de cheque Nem caçote, nem jacaré, nem cachalote, nem pangaré O tal negócio não há quem negue, só dá pra cheque, só dá pra cheque Não é caçote, nem jacaré, nem cachalote, nem pangaré O tal negócio não há quem negue, só dá pra cheque, só dá pra cheque Cheque agora é doutor, manda no trabalhador Cheque primeiro é ministro, é bispo, depois diretor Se você for jogar, pra que a sorte lhe pegue Não jogue nunca na zebra, nem pinta zebra de cheque Cheque agora é bispo, depois diretor Cheque agora é bispo Obrigado.